É possível despertar a fúria em alguém de forma simples. Um olhar de desdém, uma falta de respeito, um insulto. No entanto, o verdadeiro guerreiro consegue vencer essa batalha não através de golpes físicos ou habilidades de luta, mas sim pelo domínio de si mesmo. A monja Cohen endossa essa ideia e narra uma antiga parábola sobre um sábio que foi publicamente insultado por alguém em uma praça movimentada durante um dia de mercado. O ofensor gritou para que todos ouvissem. Dizem que você é um sábio, mas tudo o que vejo diante de mim é um tolo e um mendigo infeliz. Você não tem nada, nem sabedoria, nem dinheiro. É apenas um cachorro de rua, tão desgastado e miserável. O sábio não reagiu aos insultos e continuou a escrever em silêncio em tábuas, registrando fórmulas e pensamentos. O ofensor permaneceu ao seu lado por um bom tempo, insultando-o até mesmo com palavrões. Quando finalmente se cansou, partiu, percebendo que suas palavras não abalaram o sábio. Então, outro indivíduo se aproximou e perguntou ao sábio por que ele não reagiu aos insultos. Se é tão sábio quanto diziam, poderia ter encontrado palavras fortes para insultar o ofensor, fazendo com que todos rissem dele. O sábio encarou o homem bem vestido à sua frente, levantou-se e o convidou a segui-lo. Levou-o a um poço de lama, pegou um pouco e entregou ao homem bem vestido, dizendo, Aqui, suje suas roupas e seu rosto. O homem recuou, surpreso, afirmando que não queria se sujar. O sábio explicou, Você vê, você não quer aceitar minha sujeira para que ela não te manche. Da mesma forma, eu não aceitei as palavras daquele homem, e elas não me afetaram. Depende de nós decidir se nos sentiremos sujos ou não. Friedrich Nietzsche afirmava que os invejosos costumam julgar o que não podem fazer e insultam aqueles cujo nível nunca poderão alcançar. Dale Carnegie, autor de livros de autoajuda, compartilhou uma visão semelhante em sua obra, Como deixar de se preocupar e começar a viver. Ele escreveu, A crítica injusta, muitas vezes, é um elogio disfarçado, pois revela que estamos despertando inveja e ciúme. O filósofo grego Aristóteles, que viveu antes de nossa era, também acreditava firmemente nisso, e afirmava que há apenas uma maneira de evitar a crítica, não fazer nada, não dizer nada e não ser nada.